E aí pessoal, preparados para um fim de semana de muita música e diversão? Então vamos de O Bom de Santos! A banda santista For Sticks completa um ano e para comemorar tem show na Capital Disco. Além dos sucessos do rock clássico, a banda promete uma apresentação cheia de efeitos tecnológicos como luzes, fumaça e telões. Luan Santana se apresenta para os fãs santistas no Arena Fest com o show Luan 1977. O cantor e compositor que tem emplacado os hits mais ouvidos do país vai agitar a cesta no estacionamento da Arena Santos. O encontro de criadores chegou à sétima edição e mais de 300 profissionais das áreas de moda, decoração, gastronomia, música, cinema, produção cultural e artesanato e estarão de sexta a domingo na Casa da Frontaria Azulejada. E sábados também é dia de rock, bebê! O primeiro Santos Rock Festival vai contar com os shows da Capital Inicial e da do Vila Lobos no Mendes Convention Center. No Cadillac Vintage Bar tem show da Music Box, banda santista que vem conquistando fãs por todo o Brasil com um som contagiante e muita energia no palco. Sábado, o orquidário completa 72 anos e para celebrar o aniversário deste lugar tão especial e querido por todos, tem programação para toda a família. Confira essas e outras informações no portal turismosantos.com e também nas redes sociais. Um ótimo final de semana para todos! Tchau! Tchau, tchau!